Rapaz, voltamos com mais um vídeo de Final Fantasy no canal, galera. Vocês curtiram a aberturazinha do Leviathan? Achei bem bonito o logo do jogo, tá bem diferente. Bom, vamos continuar nossa saga de zerar os Final Fantasys. E não estão pegando view, mas... Vídeos são como sementes, galera. Você planta eles ali e uma hora pega view. Ou não. Vamos lá, vamos começar uma nova saga no Final Fantasy V. Espero que ele seja tão bom quanto o Final Fantasy IV. E vambora. Que castelo bonito. Dá pra ver que tá diferente o gráfico um pouquinho, né? Do 4 pro 5. Qual é a impressão minha? Ó o dragão. Pai! Você precisa mesmo ir? Você sabe que sim, querida. Preciso que você proteja o castelo. Não quero que você me siga em nenhuma circunstância, entendeu? Mas, pai... Tem alguma coisa errada com o vento. Eu tenho que ir até o tempo do vento para me certificar de que está tudo bem com o cristal. Ah, vai ter cristal nesse Final Fantasy aqui? Sim, eu também percebi. Mas ir sozinho... Lena, não se preocupe. Eu vou ficar bem. Tenha fé. Eu vou ficar bem. Rapaz? Esse começo foi legal, hein? O vento parou. Tenho que me apressar. O vento parou, pai. É, o cristal do vento tem... Tá sofrendo ataque, mano. Mas que diabo... Mas que diabo... O vento parou, pai. O vento parou, pai. Esse é o nosso protagonista? O Chocobo? Podiam lançar um Final Fantasy onde a gente joga com o Chocobo. Cara, esse jogo tá muito bonito, cara. Olha essa floresta, esses faixos de luz passando. Caramba, o meteoro. Ah lá, apagou até o fogo. O Chocobo correndo de costas é engraçado. Ok. Já começou aqui. Ele não tem nome. Não tem magia. Espada larga. Ah, uma coisa interessante. Pera aí. Tá muito alto, mano. Uma coisa interessante sobre Final Fantasy V. Os Jobs vão voltar. Os Jobs de Final Fantasy III. Olha só. Meteoro caiu aqui? Aparentemente ele caiu aqui, né? Meteorito de Tycoon. Boku. Espera aqui, tá bom? Ah, o nome do Chocobo é Boku? Bem, Boku. Vamos indo. Não. Não, não quero não. Vamos checar o meteoro. Mas como eu tava falando antes, esse jogo tá bonito demais, cara. O gráfico tá muito bonito. Deu pra notar uma diferença muito grande. Que isso? Que isso? Já começou. Oi, você tá bem? Sim, acho que sim. Muito obrigada. Meu nome é Lena. E você é? Eu? Ah, a gente pode trocar o nome. Olha. Pera aí. Não. O nome era Bartz? O nome era Bartz? Eu tinha mexi... Eu mexi sem querer, mano. Acho que era Bartz, né? Eu vou deixar o nome. Eu não vou trocar. Vamos deixar, vai? Pode me chamar de Bartz. Eu e o meu Chocobo vivemos uma vida andando pelo mundo. Bartz. Essa rocha caiu do céu de repente. Acho que eu desmaiei com o impacto. Acho que isso é um meteorito. Um meteorito? Será que ele tem alguma ligação com o fato de o vento ter parado? Mais uma vez, obrigada. Eu gostaria de lhe retribuir mais adequadamente, mas preciso mesmo ir. Cara, já foi embora. Opa, aí. Ei, espera um pouco. Bartz, você ouviu alguma coisa? Hã? Ai. Tem alguém gritando ali, mano. Me ajuda, hein? Ali. Pera, pra cá... Pra cá, pra baixo, tem o quê? Nada. Tem alguém gritando aqui. Você tá bem? Onde eu tô? Minha cabeça dói. Um velho. Ah, o que que aconteceu? Eu não lembro. Eu não lembro de nada. Parece que você bateu a cabeça com força. Talvez você esteja com amnésia. Ah, me lembrei de uma coisa. Meu nome é Galuf. Já é um começo. Mais alguma coisa? Não, só meu nome. Fora isso, minha memória é um papel em branco. Caramba, o velho com amnésia, mano. Idoso já é... Coisa, imagina se... Eu sinto muito, mas preciso ir. Não posso perder tempo. Aonde vai? Tem que chegar ao Templo do Vento. O Templo do Vento? Agora que você o mencionou, tenho certeza de que é pra lá que eu estava indo. Então, é isso. Eu vou com você. Eu nunca deixaria uma menina tão delicada como você andar sozinha por aí. Além disso, eu sei que preciso ir para o Templo. Sinto isso aqui dentro. Tenho que ir com você. Bartz, e você? Desculpem, acho que vou passar essa. Mas desejo boa sorte para vocês. Sério? O personagem principal não vai? Nossa, ele vai dispensar a companhia dos personagens ali? Bartz, obrigada mais uma vez. Adeus. Vá pela sombra e aquelas coisas todas. Caramba, ele não quis ir. O nosso personagem Bartz, ele é um lobo solitário. Ele não quis ir junto dos outros personagens. Ok, vambora com o nosso Chocobo. É pra cá? Vambora. Então tá, já conhecemos três personagens. Galuf, Parks, que é o principal, e a Lena, Leni. E qual que é a nossa classe? Ah, tem profissões aqui, ó. Eu tô como autônomo. Eu tenho só atacar e usar itens. Eu ainda não tenho como trocar de classe. Pra cá, pra... Ai, cacete. Voltei pra cá sem querer. Vamos lá. Ah, vambora. Eita! Caramba! Ai, Boku. Que coisa feia, coisa feia. Por que você parou assim de repente? Ah, não me olha assim. Cui, cui, cui. Tá o bicho fazendo barulho. Eu sei, é só uma garota e um velho. E com aquele monte de Goblin por aí, tá bom. Entendi, já entendi. Caramba! Ah, Galuf! Pouco, vambora! Caramba! Gankado pelos Goblins. Coupé de nível! Ah, ele pulou! É muito Goblin, cara. Ah, menina e um velho! Ah! O Boku salvou os dois! Ai! Caramba! Bom dia! O que? Parece que minha dívida com você só aumenta. Ah, não esquenta com isso. A onda de choque do meteorito causou deslizamentos. A estrada tá coberta de escombros. Duvido muito que você consiga chegar a Tully por esse caminho. Mas se eu não chegar ao Templo do Vento, então... Ah, o velho. Templo do Vento, tenho que me apressar. O velhote parece determinado a chegar lá também. Tá legal. Eu vou junto pra garantir pessoalmente que vocês cheguem lá em segurança. Ah, sério? Sim, sabe? Meu pai sempre quis que eu viajasse pelo mundo. Mas também sinto como... Como se o vento estivesse me chamando. Que conversinha mole. Até parece que você não tá de olho na mocinha. Ah, você tava acordado? Não fique tão surpreso. Esse cachorro velho aqui tá sempre pronto pra outra. O velho, mano. De qualquer forma, a estrada tá bloqueada. O que dificulta um pouco mais as coisas. Por enquanto, tá legal o comecinho, hein? Eu não vou desistir. Tem que haver um meio de chegarmos ao Templo do Vento. Sim, e vamos descobrir. Beleza, subam todos. Ok, tamo aqui. Vamos lá, Chocobo. Vamos lá, Boco. Uma caverna? Me parece que esse Chocobo é importante na história, né? Ele não é apenas a nossa montaria. Ele é um personagem, né? Eu não me lembro de ter uma caverna aqui. Deve ter sido aberta por um dos tremores. Pouco. Acho que isso vai ser um pouco perigoso pro Chocobo. Fica aqui, tá bom? Deixamos o... Nosso Chocobo. Caverna, primeiro andar. Ok. Ela não tem magia. Ninguém tem magia. Faca. Nossa. Só eu tenho arma e a outra menina. Que fonte é essa? Olha o combate. A música de combate tá legal. Ponte de regeneração. Beleza. A gente rebufa, ressuscita todo mundo. Enche a vida. Interessante. Ah, tá. Ah, tá. Por enquanto, ninguém tem classe, né? Ah, não. Pirata, mano. Ahá. Então é assim que a gente entra? Beleza. O piratinha tem uma passagem secreta. Chapéu de couro. Vamos lá. Por enquanto, a gente não tem nenhuma magia. Mas o combate tá tranquilo. O que é aquilo? Ah. Tinha um outro caminho pro lado ali, mano. Pra onde é que o personagem foi? Aquele navio. Como é que ele veleja com o vento tão fraco? Ah, não tem nada aqui. É só pra gente olhar o que tem aqui? Olha o mapa como é que é. Tá mais ou menos do mesmo tamanho do mapa do Final Fantasy 3. Vamos lá. Tem que encher a vida dos dois personagens, né? Lena e Galuf. Esconderijo de pirata, mano. No co... Ó. Ó o piratinha. Isso aqui é um esconderijo de piratas. Ou seja, aquele navio que vimos antes deve ser de um pirata. Será que eles podem nos dar uma carona? Acho que a única carona que eles nos dariam seria até a ponta da prancha. É, não se pede favores a piratas. É por isso que vamos entrar de fininho e roubar o navio deles. Nossa, você é bem ousado pra um velhinho, hein? Ok. Esse velho é bem ousado mesmo. Aí tem um botão secreto aqui, ó. Deu aonde esse botão secreto aqui? Ele tá dormindo, esse pirata? É, tá dormindo. Tava dormindo ali em cima também. Ué. Tá todo mundo dormindo? Ok. Tá todo mundo... Ué? Ah, tá. Eu meio que acordei ele, mas... Vamos continuar. Ó o navio deles. Roubamos o navio. Iô, ho, ho. Coisa e tal. Hora de zappar. Eu nem desci pra ver o que tinha lá embaixo. Então, zappar significa começar a velejar, garoto. Eu sei, mas o leme não se mexe. Será que tem algum truque? O único truque aqui é o que vai te botar pra dormir com os peixes. Ih, ferrou. Queriam roubar o meu navio, é? Ou são muito corajosos ou muito burros. E eu aposto na segunda opção. Espere, eu sou a princesa Lena de Tycoon. Por favor, assente minhas desculpas por tentar roubar seu navio. Ah lá, mano. O quê? Princesa? De Tycoon? Senhor, esse é um pedido formal do reino de Tycoon. Por favor, permita-nos usar o seu navio. Precisamos chegar ao Templo do Vento. Meu pai está em perigo. Ah, o pirata rindo, escrotão. Oh, ho, a princesa de Tycoon aqui no meu navio. Vejo um enorme potencial de lucro aqui. Ei, deixa ela em paz, seu pirata picareta. Eu imploro, por favor. Vai dar dinheiro pra ele? Esse pingente. Joguem eles na cela. Sim, senhor, capitão. Beleza, fomos presos. Esteja preso. Estamos presos. Olha lá, os três amarradinhos. Ok. E agora? Por enquanto a gente só se ferrou. Que bela forma de conhecer gente nova, não? Quem foi mesmo o gênio que teve a ideia de roubar um navio pirata, hein? Olha no espelho, vovô. Ah, minha cabeça. Eu não me lembro de nada. Que amnésia é mais conveniente, não? Mudando de assunto. Não acredito que você é mesmo a princesa de Tycoon, Lena. Desculpe, eu não tive intenção de esconder. Não tem problema, mas se você é princesa, por que estava indo para o Templo do Vento sozinha? Meu pai está lá. Um pouco depois de ele ter partido, o vento quase deixou de existir. Tenho a sensação de que algo terrível está acontecendo. Eu fugi sozinha para ir ao templo, mas o meteorito caiu e você sabe o que restou. Você sabe o resto. Maluco. Por enquanto é só... Só deu errado, né? Por que a princesa de Tycoon tem um pingente igual ao meu? E... E... Ela disse que o pai dela foi para o Templo do Vento. Preparem-se para zarpar, barujos. Tracem uma rota para o Templo do Vento. Mas, Capitão, e os marinheiros de água doce aqui? Desamarrem eles. É para hoje. Mas por que? Eu reconsiderei seu pedido. Você pode ficar nas celas se quiser. E Sarancora. Vamos navegar para o Templo do Vento. Ei, vocês ficaram surdos ou o quê? Espero não ter que repetir. Então... Sim, senhor, Capitão. É que tripulação ruim, mano. Tripulação ruim, desobediente. Olha o cara subindo. Mas... O vento parou. Como o navio consegue verejar? Você é bem curiosa, não é, mocinha? Sildra. Vem falar oi para a visita. Um dragão marinho. Um dragão puxa o navio. Linda, não acham? A Sildra e eu crescemos juntos. Somos como irmãos. Muito bem. Vamos arpar. Caramba, mano. Que pirata sofisticado. O cara... Eita. Capitão, quer que eu conduza o navio até o Templo do Vento para você? Ahn... Pera, ele vai conduzir para mim? Eu não vou poder nem explorar? Ahn... Não, eu conduzo o navio. Eu sou o capitão. Se eu sou o capitão, por que você vai conduzir para mim, porra? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui tem um lugar para a gente passar. E... Canal de... Eu não sei se esses bichos são fortes ou fracos. São fortes. Eu não devia ter vindo para cá. E está muito bonito o jogo, galera. No combate, a... A água está muito bonita. Vamos vir para cá primeiro? Uma cidade. Tule. Ah, Tule é a cidade que a menina queria vir. Rum, rum, rum. Olha os piratas doidos por bebida. Acho que vou lá dentro relaxar e beber alguma coisa também. Ok. Você me parece bastante inexpeniente. Me acompanhar até o Clube dos Novatos. Clube dos Novatos? Está bom. É, eu sabia. Primeiro fecha os olhos. Não quero que o lugar vire atração turística. Nossa, mano. Fechar o olho velho vai me levar para onde, hein? Muito bem, chegamos. Quem é esse maluco aqui? Eu estou treinando para ser um bardo. Escutem só. Era uma vez no canal ao leste. O monstro terrível. Pior do que a peste. Por sorte, bons homens tinham cristal. E com ele, aprisionaram o maldito animal. Meu avô diz que se arrependeu de ter me contado essa história. Mas vocês gostaram, né? É, legal. Legal a rima dele. Clube dos Novatos? Olá, imagino que você seja novato nessa vida de aventureiro, né? Eu não sou. Mas vou botar que sim. Muito bem, vamos entrar. Ok, senhora. Se seu cabelo ficar branco de repente, significa que você está envelhecendo e vai enfraquecer gradualmente. Beleza, mano. Eu sei que se o cabelo ficar branco, você fica velho, mano. Que cara... Fique atento a possíveis passagens secretas. Por exemplo, tente atravessar a parede à minha esquerda. Ladrões podem aprender a habilidade de achar passagem. Ah, dessa forma eles podem enxergar passagens secretas. Olha, pena de fênix. Poção. Olha, olha. Éter. Dinheiro. Unas e baús como esses às vezes contém item. Eu já olhei, já. Beleza, eu gostei do clube dos Novatos. Obrigado. Tente colocar mago e outros personagens com menos poder de defesa na fileira de trás. Ah. Aquele basicão, né? A Lena tem pouca defesa e ela vai pra fileira de trás. A Lena vai ser a maga do grupo, provavelmente. Vamos lá. Esse cara aqui eu vou deixar na frente, esse Galuf. Tá dando vários socão na cara a ele. Magia de regeneração como cura causam dano a fantasmas e mortos vivos. Isso é óbvio. Salvar o jogo é algo que você deve fazer frequentemente. Dessa forma... Blá, 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 blá. Quer que eu explique sistema de habilidade e profissões? Ah, sim. Talvez seja novo. O que? O que é isso? Os fragmentos do cristal estilhaçado são imbuídos do poder dos guerreiros lendários. Os quatro escolhidos pelos cristais obtêm com esses poderes de forma de profissão... Na forma de profissões. Olha lá. Monge Ladino. Com profissões atribuídas, os quatro personagens ganham habilidades especiais correspondentes a elas. Eu ganho? Eu não preciso grindar, não? Não. Não. Profissões e habilidades de um personagem determinam os tipos de armaduras e armas que eles podem equipar. Não se preocupe. Assim que o personagem recebe uma nova profissão, os melhores itens disponíveis são equipados automaticamente. Use o menu configuração para mudar de equipamento manualmente. Isso a gente sabe, meu bom. Ao misturar... Ah, dá pra misturar profissões? Caramba, um mago negro que pode os assaltar ou um cavaleiro que usa magia branca? Legal. 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 Ah, eu tenho pontos. Ah, eu tenho pontos de... Eu tenho pontos para os jobs. Eita, espirrei. Um ponto de habilidade suficiente, você ganha na habilidade de mago branco, magia branca. Agora vamos mudar a profissão para cavaleiro. Em seguida, como habilidade, escolhemos magia branca. Ah. Agora tem um cavaleiro que pode usar magia branca? Legal. 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 Beleza, era só isso. Cara, tá muito melhor que Final Fantasy 3. Tá muito melhor que Final Fantasy 3, esse job. Esse sistema de jobs. Tem um presentinho dentro desse baú. É armadilha. Safado. O baú tinha sapato de couro. Olha. Beleza. O velho tá... Eu tô ganhando um monte de item. Modo de espera. Caguei. Se começar a perder ponto de vida, poção. Fugir da batalha. Isso aqui é o básico. Não. Não quero que fale de habilidade, não. Vamos dar uma olhada na loja da cidade. Foi um bom tutorial, hein? O sistema de jobs desse Final Fantasy aqui é muito mais legal do que Final Fantasy 3. Pelas barbas do profeta, a taberna tá abarrotada de pirata. É maluco. É. Tomem cuidado, a taberna tá cheia de pirata. Eu vim com eles. O poder do vento é aplicado por uma máquina. Ele permite que os navios velejem mais rápido do que antes. O próximo navio de Walsy deve chegar daqui a pouco. Ah, o meteorito caiu perto de Tycoon? Caiu um outro nas montanhas a oeste também. Será que é temporada? Temporada de meteoritos. Ah, vamos entrar aqui. Vamos pra magia branca. Olha, fogo. Cura e fogo. Pronto. Cura e fogo são as únicas magias que eu vou comprar. São básicas. O resto eu vou gastar com arma. E item de defesa, né? Não se esqueça de mim. Ah, o cara usa item também. Olha só. Ahn... Cara... Eu vou comprar outra espada pro pirata? Acho que não, né? Eu vou comprar... Eu não sei se a menina vai ser a healer e o velho mago. Acho que eu vou botar a menina pra ser a healer. E o velho pra ser mago. Beleza? Ela vai ser... Não, ela vai usar cajado. O velho vai ser o mago. Vamos lá. Talvez tenha alguma armadura pra comprar. O que tem de diálogo aqui no meio, aqui nas flores aqui? Para de andar. Para de andar. Gira, gira. Uh, acho que vou vomitar. Mas é... Que idiota, mano. Por isso que ele não parava de tirar. Ahn... Ah, um pirata de novo. Ahn... Escudo de couro, chapéu de couro, armadura de couro. Ahn... Pronto. Beleza. Equipei todo mundo com... Com itens de couro. Tá equipado. Acho que a gente já pode sair daqui, né? Parece que o vento ficou mais fraco, não acha? Ahn... Tem uma casa bem grande aqui. Ahn... Tenho quase certeza de que essa é a casa do Zoc, mas... Conhecido o seu? Sim, foi ele que construiu o portão do canal de Torna. Casa do Zoc. Cadê o cara? Olha... Graficamente falando, o Final Fantasy 5 tá melhor do que o Final Fantasy 4. Em alguns aspectos. O fogo, a água, as texturas, a casa. Não sei se ele já era bonito na época. Ou ele ficou com o remake. Com o remaster, no caso, né? Não tem nada nessa casa aqui, não. Vou embora. Parece que o Zoc não tá em casa. Então tá, a gente tenta mais tarde. Vambora. A gente tem que chegar até esse tal do Templo do Vento. Opa, peraí. O moinho. Olha! Rapaz. Rapaz. Tinha um item escondido. Não tem mais itens escondidos, né? Não tem. Acho que eu não vou precisar de poção tão cedo também. Vambora. Let's go. Deixa eu vir na taberna rapidão. Eu não entrei, né? Os piratas tão bebendo. Nossa, cara. Relaxa um pouco e beba, um. Capitão. Que sonho. A gente só tá te ajudando porque o capitão mandou. Não abusa da nossa bondade. O chefe dos piratas tá lá em cima. Essa mulher dançando aqui. Por que não se senta e presta bem atenção? Pra você, gracinha. Temos um tratamento especial. Olha a música. Ela tá dançando no meu colo. Ela dançou no meu colo. Caramba, cara. Ela fez uma lap dela. Tá girando até agora, menina. Uhul. Ela tá girando. Caramba, mano. Não sobrou nada. Os piratas beberam tudo. Ainda bem que eu entrei aqui na taverna, mano. Ah, o pirata tá dormindo, o Ferris. Me dá um minutinho. Eu vou lá dar uma olhada nele. O que é isso? Pat, que cara mais apavalhada é essa? O que você viu? Nada. Eu não vi nada. Deve ter sido a luz ou sei lá. Avalha-me. Sai pra lá. Deixa eu ver. Maluco. O que eles viram? Pelas bárbaras do profeta, que formosura. Senti até uma fraqueza nos júrreiros. Pera, o pirata é uma mulher? Afinal de contas, do que vocês estão falando? Ah, dormi feito um bebê. O pirata é uma mulher, mano? Por que estão com essas caras de bocó? Tomem... Tomem tento. Preciso de um pouco de privacidade. Show! Cara, o pirata... O que aconteceu? O que será que eles viram lá? Será que o pirata é uma mulher, mano? O que eles viram lá com o pirata dormindo, cara? Caramba, mano. Esse começo tá bem engraçado, né? Bem zoado. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi um bom começo de Final Fantasy, tá? Não tão épico ou tão... É... Tão montanha-russa, né? Que nem o Final Fantasy 4. Mas tá um bom começo. Tá bem legal. E tem os alívios cômicos, que tem bastante até. Não tinha tanto alívio cômico assim nos outros Final Fantasy. Obrigado por terem assistido. Comentem aí. Fui. Pirata travesti. E aí... E aí... E aí...